Vamos falar agora de duas formas de energia e que eu prefiro dar o nome a essas duas formas de energia intrínseca. Por que energia intrínseca? Ora, Albert Einstein, em 1905, fez uma grande descoberta. Para entendermos essa descoberta de Einstein, consideremos aqui uma partícula. Eu prefiro sempre falar de partículas. Se eu tenho aqui uma partícula de massa m, então, de acordo com Einstein, pelo mero fato dessa partícula ser dotada desse atributo massa, ela possui um equivalente em energia cuja expressão é E é igual a m vezes c ao quadrado. É claro que quando nós considerarmos um indivíduo de massa 80 quilogramas, nós vamos perceber que essa quantidade aqui é absurdamente alta em joules, por exemplo, porque c que comparece aqui é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, de forma que, em princípio, nós, indivíduos, temos um equivalente em energia muito grande. No entanto, o problema todo é é como fazer uso dessa energia, ou seja, como transformar a energia intrínseca em outras formas de energia. Isso foi descoberto ao final da Segunda Guerra Mundial e nós tivemos aqui a explosão de artefatos nucleares, fazendo uso da conversão dessa forma de energia em outras formas de energia. O fato é que, de acordo com Einstein, a massa é equivalente a uma quantidade de energia dada por esta expressão aqui. Logo, nós podemos falar numa energia intrínseca. Todo corpo tem uma energia sob esta forma aqui. Existe uma outra forma de energia que eu também costumo denominar intrínseca, que é a energia cinética. Ora, se eu tenho aqui aquele mesmo corpo de massa M, aquele mesmo, só que se ele estiver em movimento com uma velocidade V, eu tenho agora uma outra forma de energia, que é a energia cinética. Essa forma de energia fora descoberta por Leibniz. Leibniz, ou seja, Leibniz associava ao estado de movimento de uma partícula, uma forma de energia, e ele não chamava exatamente de energia, mas de força viva. Para Leibniz, essa palavra eu gosto, uma força viva, algo que consegue impor transformações. Força viva, ao invés do que ele chamava de forças mortas. A gravitação, para ele, seria uma força morta. A energia, sim, essa é uma verdadeira força da natureza. Essa é uma força viva, associada ao estado de movimento. A energia cinética é igual a M vezes V ao quadrado sobre 2, ou, em termos do momento da partícula, P ao quadrado dividido por 2M. Ora, essa forma de energia é uma forma de energia intrínseca. Essa também eu poderia denominar de energia intrínseca, porque depende exclusivamente do estado de movimento. Pelo simples fato daquele corpo de massa M estar em movimento, ele tem mais uma energia. É importante entender isso. Ele tem mais uma energia, energia cinética. De forma que, a rigor, se eu tenho uma partícula de massa M e ela está em movimento, em princípio, a energia dessa partícula é igual a M vezes C ao quadrado, mais M vezes V ao quadrado sobre 2. Em princípio, é assim. Uma partícula de massa M, uma partícula de massa M, e em movimento tem uma energia intrínseca, M vezes C ao quadrado, mais uma outra forma de energia intrínseca, também associada a seu estado de movimento, que é energia cinética. Ora, na realidade, no contexto da teoria de Einstein, nós não escrevemos a expressão da energia de uma partícula sobre essa forma aqui. Dentro do contexto da teoria da relatividade de Einstein, se uma partícula tem momento P, então a sua energia é dada por M2 vezes C à quarta potência, mais P2 vezes C ao quadrado. De forma que, aqui, na teoria de Einstein, nós temos uma energia intrínseca e uma energia associada ao estado de movimento da partícula. Ora, se pode mostrar que, para Pc, muito menor do que MC2, então, isto aqui pode ser escrito como sendo igual a M vezes C ao quadrado, mais P2 sobre 2M. E isto no limite não relativístico. De forma que, dentro do contexto da teoria da relatividade, a energia associada a essas duas formas, na realidade, é escrita sob uma forma que engloba as duas. M2C4 mais P2 vezes C2. Aqui, então, eu tenho, na teoria da relatividade, uma forma de incorporar as duas formas de energia numa só. É por isso que eu prefiro utilizar a palavra energia intrínseca. Porque eu tenho uma expressão, na teoria da relatividade, para as duas, sem separá-las, na realidade. Agora, se eu quiser separar, muito bem. Agora, eu posso definir a energia cinética dentro do contexto da teoria da relatividade como sendo igual a E menos M vezes C ao quadrado. Porque agora eu subtraio da energia a sua energia intrínseca, E igual a MC ao quadrado. Portanto, no contexto da teoria da relatividade de Einstein, a energia cinética se escreve como a raiz quadrada de M2 vezes C à quarta potência mais P2 vezes C ao quadrado menos M vezes C ao quadrado. Essa expressão para a energia cinética dentro do contexto da teoria da relatividade de Einstein. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção neste ponto é que a gente, em processos de colisões de partículas verdadeiramente elementares, você pode observar, em alguns fenômenos de colisão, a transformação da energia intrínseca, E igual a MC ao quadrado, em energia cinética e vice-versa. Ou seja, podemos encarar a energia intrínseca, E igual a M vezes C ao quadrado, mais a energia cinética como duas formas de energia, que quando uma partícula de massa M está em movimento é dotada desta forma de energia. E a expressão para a energia é raiz quadrada de M2C à quarta mais P2C2. E com isso nós introduzimos duas formas de energia. A energia intrínseca, E igual a MC2, e a energia cinética. E a energia cinética, nós introduzimos esse conceito tanto no contexto da mecânica newtoniana, quanto no contexto da mecânica relativística, aquela formulada por Albert Einstein.